Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da lei número 12.319 De 1º de setembro de 2010 Regulamenta a profissão de tradutor E intérprete Da língua brasileira de sinais, traço, libras Artigo 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Brasília 1º de setembro de 2010 Centésimo octagésimo nono Da independência E centésimo vigésimo segundo Da república Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto Fernando Haddad Carlos Lupe Paulo de Tarso Vanuck Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União Traço D.O.U. De 2 de setembro de 2010 Leitura da lei número 12.319 De 1º de setembro de 2010 Regulamenta a profissão de tradutor E intérprete da língua brasileira de sinais, traço, libras Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros Vinícius Freneda Medeiros Vinícius Freneda Medeiros